Eu quero ser delegada. Eu quero ser marinheiro. Quando eu crescer, eu vou ser médico. Quando eu crescer, eu quero ser jogador de futebol. Eu quero ser... Médica. Quando eu crescer, eu quero ser presidente. Quando eu crescer, eu quero ser médico. Quando eu crescer, eu quero ser médico. Quando eu crescer, eu quero ser jogador de futebol. Quando eu crescer, eu quero ser veterinário. Quando eu crescer, eu quero ser médico. Eu quero ser... Bobê. Quando eu crescer, eu quero ser veterinário. Quando eu crescer, eu quero ser roqueiro. Quando eu crescer eu quero ser médica Quando eu crescer eu quero ser jogador de basquete Eu quero ser cabaleleira quando eu crescer Quando eu crescer eu quero ser médica Quando eu crescer eu quero ser jogador de futebol Quando eu crescer eu quero ser médica Quando eu crescer eu quero ser jogador de futebol A vida Quando eu crescer, eu quero ser engenheiro Quando eu crescer, eu quero ser delegada da Federal Quando eu crescer, eu quero ser jogador de futebol Quando eu crescer, eu quero ser damarulha, que é o meu passo Quando eu crescer, eu quero ser veterinária Eu quero ser modelo Eu quero ser, quando eu crescer, veterinária, porque eu gosto de animais Quando eu crescer, eu quero ser um agente secreto Quando eu crescer, eu quero ser do exército Quando eu crescer, eu quero ser bombeiro Quando eu crescer, eu quero ser professor, igual a minha professora Quando eu crescer, eu quero ser professor, igual a Tia Cláudia Eu quero ser, quando eu crescer, mestre do Karate Kid Quando eu crescer, eu quero ser pintor Quando eu crescer, eu quero ser policial Eu quero ser, quando eu crescer, um motoqueiro que nem o meu pão Quando eu crescer, eu quero ser médico Louvência e nástica Quando eu crescer, eu quero ser astronauta para visitar muitos planetas